Pessoas estão cada vez mais interessadas em levar uma vida saudável, né? Tanto que uma pesquisa mostra, pessoal, que 3 em cada 10 brasileiros estão realmente preocupados em consumir alimentos nutricionalmente ricos. E essa mudança de comportamento está movimentando a economia aqui da região. O consumo de alimentos saudáveis no Brasil vem crescendo nos últimos anos. De acordo com o estudo da agência de pesquisa Euromonitor, o mercado de alimentação ligado à saúde e ao bem-estar cresceu 98% no país de 2009 a 2014. Suelen tem percebido esse crescimento a cada dia. Há 3 anos, a nutricionista montou um delivery de marmitas fit. Hoje as entregas continuam, mas o negócio cresceu e já virou um restaurante. Eu percebo que as pessoas, aos poucos, as pessoas obtêm mais acesso a informações e aí com isso a busca por alimentos, a questão da alimentação saudável vem crescendo gradativamente. O crescimento do setor se justifica pelo fato de que para 28% dos brasileiros consumir alimentos nutricionalmente ricos é muito importante. Além disso, 22% da população opta por comprar alimentos naturais e sem conservantes. O segmento movimenta 35 bilhões de dólares por ano no Brasil. O país já é o quarto maior mercado no mundo em comida natural. Os dados positivos incentivam os investimentos. Esta loja especializada em produtos naturais aqui em Aracatuba existe há 5 anos. De lá para cá, o número de itens vendidos cresceu de quase mil para mais de 3 mil. O espaço também passou por uma expansão e se prepara para mudar de endereço nos próximos dias para um local bem maior. Hoje está tão fácil comprar pela internet, então com um clique só a pessoa compra e recebe em casa. Então a nossa intenção é contrária a essa modernidade. Vida saudável para nós é fazer a pessoa sair de casa, andar, vir até a nossa loja. Aqui ela já tem todo tipo de alimentação, suplemento de academia. Os produtos naturais são mais caros que os encontrados em supermercados comuns. Mesmo assim, de acordo com Júlia, a procura só aumenta. A saúde vale, a gente até brinca muito aqui na loja. Melhor investir na alimentação do que na farmácia.